Novidade acontecendo, o Palmeiras tem novo interesse em zagueiro. Meio campo do Verdão pede pra ser negociado, é rapaziada. A fase não é boa e parece que tem mais um lesionado. E o Verdão fecha as contas nos primeiros seis meses e quanto que é a dívida da Crefisa. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão? Vem comigo? Então roda a vinheta! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem. Bem-vindo ao Jornal Alvo e Verde, onde eu chego com a info, com a notícia, você chega com o seu like e a sua inscrição. Rapaziada, um recado bem rápido. Todo esse vídeo tem o patrocínio da Estrela Bet, uma casa segura que você fazer no seu primeiro pagamento e já a sua inscrição você pode ter um bônus de R$ 500 e tem um palpite gratuito. Hoje a gente tem Vasco e Atlético gol pelo campeonato, pela Copa do Brasil. Eu vou de Vascão. Primeiro jogo 1 a 1, então acho que o Vascão vai conseguir aí garantir a sua classificação. Jogue com sabedoria e é 18 mais. Link no comentário fixado. Bora levantar uma grana? Vamos começar aqui falando da dívida do Palmeiras. Então é o seguinte, o Palmeiras fecha o primeiro semestre com R$ 236 milhões em vendas e superávit de R$ 25 milhões. Então R$ 25 milhões a mais. O Verdão ultrapassou a marca de R$ 548 milhões em receita desde o início do ano. Rapaz, mais de meio bilhão de reais, hein? É muita grana. E a dívida da Crefisa hoje encontra-se em R$ 11 milhões. Cara, é assim, é o que eu costumo dizer. R$ 10 milhões, R$ 11, R$ 12, é dinheiro de pinga para um clube grande. O Palmeiras, então, tem tudo aí para até o final do ano. E em novembro tem as eleições com a tia Leila para conseguir zerar essa dívida e poder seguir sua vida sem nenhum problema. Sem ninguém ficar falando, a Crefisa pagou, a Crefisa isso, aquilo. E é importante zerar essa dívida o quanto antes. A gente viu alguns jogadores que saíram, dinheiro do Luan já entrou para bater, dinheiro de outros jogadores, né? Ficou faltando dinheiro do Dudu, ficou faltando dinheiro também do Davidson, que acabou saindo sem venda, né? Agora assinou com o Galo, contratou o jogador de graça, né? Infelizmente. Mas é isso, a vida é assim. Se o Dudu tivesse saído, provavelmente essa dívida já estaria zerada, rapaziada. E o Palmeiras seguindo forte, firme e levantando muita grana. Isso que é o importante também. A vida financeira do clube garante time forte, garante time competitivo, todas essas paradas. Agora eu queria falar com vocês sobre a informação que o nosso palestra colocou ontem à noite, sobre o Zé Rafael. Que ele teria sofrido um entorce no seu tornozelo. E teria ali, cara, talvez acontecido alguma lesão. E disse que o Palmeiras, provavelmente, o clube iria notificar a torcida dali a algum tempo. E a informação que a gente recebeu é que o Zé Rafael realmente ouve um entorce, mas ele sentiu um desconforto e mesmo assim continuou o treino com a equipe. Então essa informação é muito importante também. Ele conseguiu continuar e finalizar o seu treinamento com o time do Palmeiras. Então a gente vai ter retorno de Mike, seria péssimo perder o Zé, apesar que ele não está apresentando um bom futebol. Sofreu duas lesões, uma questão de tornozelo e outra, outra questão de dores nas costas, um problema que ele estava tendo. Então é o seguinte, o Zé precisa voltar a jogar bem. Às vezes eu comento muito, tem jogador que quando sofre uma lesão, demora um pouco mais, muda um pouco ali o seu jeito de jogar, até voltar a entrar no prumo, voltar a entrar na linha, ficar bonitinho ali. Talvez, talvez uma lesão agora, ou então esse desconforto faça ele ficar de fora e ele ter uma recuperação melhor do que ele entrar contra o Flamengo, que é um jogo que vai ser, cara, um pega-paca-pá, vai ser uma correria, vai ser pé de ferro toda hora. Não será um jogo fácil, não será um jogo com poucas faltas, a gente conhece, a gente sabe a vontade de todo mundo que está para ganhar essa partida. E o Palmeiras precisa, rapaziada, de alguma forma, ter o seu melhor em campo. Mas assim, a princípio, a princípio, o Zé Rafael terminou os treinos e pode ser dúvida para essa partida de amanhã. Agora é o seguinte, rapaziada, falando de meio campo, volante entrando no mercado da bola, Fabinho, volante do Palmeiras de 21 anos, que está sendo um dos destaques quando entra, já tem mais de 60 partidas pelo Palmeiras, pediu para ser negociado novamente, visando em ganhar alguns minutos, ganhar mais minutagem, jogar como titular, jogar, entrar mais. Fabinho, para mim, que eu acho que deveria ser o cara que estivesse ali na posição do Zé Rafael, eu acho que a gente deveria jogar com o Fabinho e com o Moreno. Cara, é assim, o Zé Rafael não está bem, o Richard Rios também não está legal, o Gabriel Menina a gente não confia, a gente sabe, né, tudo do Gabriel Menina a gente não confia. Então, com o Fabinho, só que o jogador, percebendo, né, que a fila está tão grande, a montanha que o Abel fala está tão difícil de subir, que ele pediu para ser negociado novamente. Chegou proposta e também sondagens do Shakhtar Donetsk, do Bragantino e do Real Vadoli, da Espanha, rapaziada. E isso daí foram contatos direto com o empresário do jogador, mas o Palmeiras já disse não, que não pretende vender o garoto agora. Jogador que hoje está avaliado em 5 milhões de euros pelo Transfer Market e o seu contrato é até dezembro de 2027. E o seu contrato é até dezembro de 2027. Então tem um bom caminho aí para percorrer. A gente sabe, é aquela famosa fila, né, vai saindo, vai subindo, tipo o Vanderlan, que está acontecendo, só que, cara, você já tem 21 anos, você vai esperar mais 3, aí é dureza. Eu entendo também o jogador. E aquilo, se o Palmeiras vender por 5 milhões de euros, vai dar, tipo, uns 25 milhões de reais, por aí. Então também é uma graninha que entra para um jogador que é banco de reserva. O Palmeiras utiliza o jogador somente com um banco de reserva. Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Bora, rapaziada. Informação que ontem o nosso palestra trouxe e eu já tinha noticiado alguns dias atrás que o Palmeiras estaria se movimentando no mercado para contratar mais uma peça, mais um jogador. Visando que o Abel acaba não tendo aí grandes certezas com o Vanderlan e com o Caio Paulista. Vanderlan que está para renovar o contrato com o Palmeiras devido às sondagens que ele recebeu nesses últimos tempos. É assim, é Milan, esses caras zero para cima, então tem que valorizar a peça se você não quer vender. Então o Palmeiras estaria sondando e entrou em contato com o Alex Sandro, jogador de 33 anos. Eu trouxe aqui para vocês. Joga na lateral esquerda e também como zagueiro pé esquerdo. E também faz ala, querendo ou não, acaba fazendo um ala. Então aí jogador de 33 anos que está sem contrato, em 2022 foi convocado para a Copa do Mundo. E também na parada, outro clube está aí disputando com o Palmeiras, seria o São Paulo, que está realizando proposta. Já até fez proposta para o jogador, já que o time do São Paulo está com sério problema na lateral esquerda depois da saída do Caio Paulista. Pô, meu, desfaz o negócio, chega lá e fala, ó, Caio, a gente levanta você no muro, você pede desculpas, a gente joga você para lá, os caras jogam a mala de dinheiro, a gente pega aqui e já era, cara. Anuncia no BID lá, vê o que faz. O problema é que ele já fez sete partidas, né? Então esquece também. Mas que, cara, que negócio mal feito, hein? Quem teve essa ideia, essa brilhante ideia dentro do Palmeiras? Cara, porque são contratações que na cara estão erradas. Na cara não vão dar certas. Aí não precisa ser entendido e não precisa de scout. Um pouco que você conhece. Ó, se você assistiu cinco jogos do São Paulo no ano, você sabia que esse cara não seria aproveitado no Palmeiras. É sério. Também a Bel aprova, a Bel quer, faz dez posições. Eu também, cara, se eu entrar em campo, eu jogo como zagueiro, jogo como lateral, jogo tudo mal. Mas jogo tudo, porque 20 milhões de reais, 19,500 que ele custou, é uma grana considerável. É uma grana que você não pode jogar no lixo, né? Se eu tô falando que o Palmeiras teve um superávit aqui de 25 milhões. Poderia ter o dobro disso, praticamente, se não tivesse contratado o Caio Paulista e agora pegava o Alexandro. Porque você para pra analisar o que o Caio Paulista entregou até agora. Não entregou nada. Pelo contrário, só deixou a torcida com raiva. É isso, meu povo. Fechou, rapaziada? Mais tarde eu retorno com informações. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e avante palestra!